Oração para a família. Nós sabemos que a nossa família estando bem, a gente também está. É uma coisa impressionante. Nós estamos interligados. Se um sofre, os demais sofrem também. Então, vamos orar com nossa Mãe Maria Santíssima, rogando a ela que passe na frente e que proteja a nossa família. Ó Mãe, ó Mãe Amantíssima, tenha piedade e misericórdia de todos os nossos familiares, principalmente aqueles que passam por duras provações. Mãezinha querida, ajude-os a superar todas as dificuldades, na fé inabalável de que tudo passa. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Nada é eterno, tudo passa. Dá-lhe força para que possam superar com fé inabalável, com esperança e, acima de tudo, com paciência. Mãecinha do céu, cuide de cada membro da nossa família. Amém, ó Mãe Maria, abençoe, protege e ampare. Eu confio em ti. Passe na frente, Mãezinha querida. Obrigada, obrigada, obrigada. Amados, meu canal é um canal de divulgar o bem, o bom e o belo. Eu desejo do fundo do meu coração, como diz um grande sábio, Bhagavan Sir Satya Sai Baba, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. É para isto que eu gravo. Eu te agradeço por você me ouvir. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço por curtir, por se inscrever, por compartilhar. Muito obrigada. Muito obrigada. Juntos somos fortes. Receba nossas orações. Obrigada. Obrigada.